Um rapaz de 21 anos foi preso com drogas. Esse caso vem da cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. O suspeito, que nas redes sociais declara ser promotor de eventos, foi detido na casa dele. De acordo com a Polícia Civil, o investigado vendia roupas e promovia festas da cidade para alavancar, segundo a polícia, a venda de drogas. Ele já era monitorado pelo setor de inteligência da Polícia Civil e a prisão dele só foi possível após a liberação de um mandado de busca e apreensão expedido pela comarca de Araçuaí. Com ele foi apreendido um saco plástico contendo porções de maconha, craque e lança perfumes e uma quantidade em dinheiro, além de um celular e anabolizantes.